Oi gente, tudo bom com vocês? Seguinte, vocês estão vendo esta parede aqui atrás de mim? Eu estou aqui no corredor que dá da sala, a sala tá do lado de cá, aqui tá meu escritório, ali tá meu quarto, ali tem outro quarto, aqui tem um banheiro, é um corredorzinho bem pequeno. E nesse corredorzinho eu tenho um espelho, vou mostrar o espelho para vocês depois, tá? Eu tiro muita foto nesse espelho e eu nunca gosto do visual que aparece nas minhas costas, que é este visual aqui. Quando a gente reformou algumas coisas dessa casa, eu não tirei essa grade que na verdade separava a sala dos quartos, eu não tirei, mantive ela aqui porque eu acho ela com um desenho muito bonito. Mas essa parede aqui é feia, eu coloquei esses detalhezinhos de, vou tirar, de CD, eu coloquei aqui, mas continuo sem gostar, achei muito mortinha. E aí, que o site Mudo Minha Casa, e aí eu vou fazer uma observação. Gente, vocês não acham que esse domínio Mudo Minha Casa.com.br devia ser meu? Porque imagina, tem tudo a ver comigo, eu amei esse nome porque eu nunca pensei nisso, em registrar esse domínio Mudo Minha Casa.com.br. Bem, eles entraram em contato comigo pra saber o que é que eu queria mudar na minha casa. E pronto, falou com a pessoa certa porque eu sempre tô querendo mudar alguma coisa na minha casa. E a Vanessa foi quem falou comigo, uma fofa a Vanessa. Gente, como ela é super atenciosa, ela ligou pra mim, ela trocou vários e-mails. Aí a gente terminou escolhendo esta parede pra mudar. Porque é o lugar onde eu gosto de tirar foto no espelho. E eu falei pra ela que li uma coisa bonita no fundo. E ela me ajudou a escolher o que é que a gente colocaria nessa parede. Sabe, uma empresa super atenciosa que vai me dar o produto. Ligou pra mim, teve todo um cuidado pra que realmente eu tivesse algo que fosse útil pra mim. E aí que essa semana chegou aqui, já gostei do capricho. Olha, o conezinho que eles mandam as coisas, personalizado. Mudo Minha Casa. Achei isso muito interessante porque eles se preocuparam em personalizar até o cone que eles me mandaram o papel de parede. E eu falei pra ela o seguinte, Vanessa. Eu não tenho prática de colocar papel de parede. Eu acho uma chatice. Porque normalmente papel de parede tem que molhar essas coisas todas. E eles desenvolveram o adesivo que eu queria no formato papel de parede, mas de forma adesiva. Achei isso muito bom. Porque a gente vê que é uma empresa preocupada em atender as necessidades do cliente. E aí, que vocês terem ideia, fizeram até uma simulação da minha parede de como ficaria. Achei isso o máximo. Eles se preocuparam em simular pra ver se ficaria bom, se não ficaria. E eu escolhi um papel imitando madeira de demolição. Por quê? Porque esse corredor é muito pequenininho. Ele é pintado de branco. Mas ele tem um quadro que é esse, com moldura amarela. Ele tem uma mesinha azul. O espelho ali na frente é pintado de amarelo. Então precisava ser alguma coisa que desse um tom de colorido, mas que não entrasse em atrito com o ambiente, já que é bem pequenininho. E vou mostrar pra vocês o que eu escolhi. Um papel de parede estilo madeira de demolição, em cores bem suaves, e que eu acho que vai combinar perfeitamente. Ó que lindo, gente! É, ele tem uns tonzinhos... Peraí. Peraí, vamos... Socorro! Ele tem vários tons, ó. Mas, sabe o que acontece? Esse corredor, ele é super estreito, ó. Ele é desta largura, tá vendo? Se eu for mostrar pra vocês, eu pregando esse papel de parede, o que é que vai aparecer, só eu e minha bunda aqui atrás, enquanto eu prego. Então, não vai dar pra gravar eu colocando papel de parede. Peninha! Então, é o seguinte, chegar aqui pertinho de vocês, eu vou colocar e depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Mas, eu quero adiantar uma coisa, primeiro, que eles me mandam um papelzinho com instruções, achei muito legal. Ó, mudo minha casa com... Eu falei pontocom.br, mas é pontocom. A espátula que eles me mandam, eles me mandam a espátula protegida. Gente! É, sabe? É muito detalhezinho que a gente nunca pensaria. Eu receberia essa espátula se a gente tava protegida numa boa. Acharia ótimo, mas eles mandaram espátulazinha num saquinho pra não sujar, sei lá, pra ficar bem legal. Achei muito interessante isso. E eu vou mostrar daqui a pouco como é que ficou esta paredinha com o papel de parede que eu escolhi. E agora eu vou mostrar pra vocês o lado do espelho, que é onde a gente vê, quando eu fotografo. Eu adoro tirar foto exatamente aqui, nesta posição. E depois a gente vai mostrar como ficou, depois que tudo mudou. Inclusive, vou tirar até uma foto pra estrear, tá? Então, peraí que eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês, quando eu tiro minhas fotos, como é que fica. Então, quando eu tiro a minha foto, eu tiro minha foto aqui. Eu tiro a minha foto normalmente nessa posição que eu pego o espelho. Vou mostrar pra vocês o espelho todo. Esse espelho aqui é uma porta. Ó. Tá vendo? Aqui é meu quarto. Aqui é o quarto de hóspede. E aqui é esse espelho, que era uma porta. E eu mudei ele. Mudei não. Tranquei ele e coloquei o espelho. E quando eu tiro a foto, o que é que aparece? Aparece esta parede aqui, que é esta parede que eu vou mudar. Tá? E aí, com certeza, minha foto fica muito mais bonitinha. E achei muito legal isso de gravar no espelho, né? Tô aqui, tô vendo a câmera, tô me vendo. E vocês tão me vendo. E eu sou besta. Então tá. Eu venho mostrar pra vocês depois, quando eu terminar de pregar esse papel todo. Vou, primeiro, passar um pano com álcool na parede pra tirar qualquer resíduo. Deixar tudo sem poeira. E... E depois é que eu vou colar. Olha como eu fiz. Prendi lá. Só um pedacinho assim na parede. Alinhei aqui a lateral pra ficar bem alinhadinho. E agora, eu vou começar a soltar um papel lá de trás e passando a espátula. Pena que não dá pra mostrar, né? Mas, já já mostro pra vocês já essa parte pregada. Tentando mostrar aqui entre gravar e prender. Aqui tá o rolo, ó. Então, eu vou soltando o rolo, ó, um pouquinho. Um pouquinho do rolo. O papel de baixo vai desgrudando. E aí, eu passo a espátula aqui, ó. Que difícil ser cameraman e aplicadora de papel de parede. Pra não correr o risco de errar. Porque tem esse cantinho aqui. Ó o que eu fiz. Eu cortei 34 centímetros, que é essa altura. E preguei. Porque aí, agora, colocar essa parte de baixo vai ficar mais fácil, né? Então, fiz a primeira emenda. Ficou perfeita, ó. Deixa eu ver se apaga na luz. Dá pra ver melhor. Pronto, ó. Ficou perfeita a emenda. Pronto, gente. Finalizei o papel. Até apaguei a luz. Porque com a luz, ó, fica. Fica dando reflexo lá. E eu amei, amei, amei o resultado. Olha como ficou lindo. A emenda ficou. A emenda tá aqui, ó. Ela ficou perfeita. Perfeita, perfeita a emenda. Amei o resultado, amei a aplicação, amei tudo. Eles já me mandaram cortadinho, de forma que eu pudesse colocar a emenda direitinho. Eu achei muito bom. E depois, eu vou até pintar essa grade. O que é que vocês acham? Que cor eu pinto essa grade aqui? É, acho que eu vou pintar de bege mesmo, né? A mulher que quer colorir o mundo. Eu aqui, eu tenho... Eu vou mostrar pra vocês esse ambiente aqui. Ele tem azul e amarelo. E eu botei essa cozinha aqui. Ah, tô apaixonada por essa parejinha. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês tudo como é que ficou. Tá? Pera, pera que eu só vou virar o negócio aqui da máquina. Pra começar, de cabeça pra baixo, porque eu vou tirar uma selfie. Eu, gorda. Pra pegar bem a parede. Pera. Tirei a foto. Pronto, gente. Já virei. É, ó. Esse corredorzinho, ele é assim. Eu vou mostrar pra vocês tudo, tá? Vou acender a luz. Vou fechar a grade. Vamos ver como é que fica. Foca, minha filha. Pronto, focou. A grade fica assim, mas ela nunca fica assim fechada, tá? Ela sempre fica aberta. Mas eu acho muito lindo o desenho dessa grade. Então, vou abrir. Olha a parede. Ali é meu escritório. Aqui tem esse aparador. Fotos da família. O espelho que eu sempre tiro minhas fotos. Agora eu vou lá pro espelho. Pra virar, pra mostrar pra vocês. Aqui é meu quarto. Foca. Olha, gente. Que maravilhoso que ficou. Apaixonada nesse papel. Mudo minha casa. Muito, muito obrigada. Vanessa, você que me atendeu. Tô em love com esta parede. Adorando, adorando, adorando. Vou ficar assim, de ladinho pra parede aparecer. Espero que vocês tenham adorado tanto quanto eu. Vou deixar aí embaixo o link do site do Mudo Minha Casa. Ai, gente. Toda hora que eu falo esse nome, mudominhacasa.com.br Eu penso que esse domínio devia ser meu. Mudo Minha Casa. Libera aí o domínio pra mim. Mas falando sério, é bem legal esse domínio, né? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Clique em curtir. Divulga nas redes sociais. Vai lá, dá uma espiadinha no site do Mudo Minha Casa. Gente, tem coisas maravilhosas. Estampa, lindas, adesivos maravilhosos. Dá pra você ficar louquinha pra escolher tudo que você quer pra sua casa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Clique em curtir. Divulga nas redes sociais. Beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Olha que parede linda. Olha que parede linda.